Vai novinha, vai descer no uísque o ego sem parar Esse carro não vai descer, vem me sigar Senta na pica, na pica do céu Vai sentando com o meu pé Vai sentando com o meu pé Vai sentando com o meu pé Senta na pica, na pica do céu Vai sentando com o meu pé Vai todas novinha, se apega Que na mente vem maldade Senta na pica, na pica do céu Vai sentando com o meu pé Senta na pica, na pica do céu Vai sentando com o meu pé Senta na pica, na pica do céu Vai sentando com o meu pé Senta, senta Vai sentando com o meu pé Senta, senta Vai sentando com o meu pé Curva, 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 dá Manda pra elas, a putaria Manda pra elas, a putaria Cê tá, quicó, cê tá Cê tá, quicó, cê tá Cê tá, quicó, cê tá Para, para na pica novinhão Quicó na pica novinhão Para na pica novinhão Quicó na pica novinhão Cê tá, quicó, cê tá Cê tá, quicó, cê tá Cê tá, quicó, cê tá Esse é o Manu de Olima É o terror do Youtube É nóis